Música Um ovário fresco na mata que não se vê mais as luas Além dos lares, uma meia e uma noite de um luar Alegria compartilhada é alegria arredondada Alegria compartilhada é alegria arredondada Música Um sujeitado, dor e cultura, a massa segue pra cima A bola cai enquanto o suor subentendida a doutrina A liberta, felicidade, angústias e o escasso prazer A senzaba casa e não diga velho enquanto ela te morreu A alegria compartilhada é alegria arredondada A alegria compartilhada é alegria arredondada Amém. Amém. Amém.